Fala galera, seja bem-vindo ao canal F13 FIFA, estamos com o modo carreira com a equipe do Stoke City. Esse garoto que você está vindo aí é o Jack Rudoni, um jovem talento que está indo muito bem com a nossa equipe. Quem não está indo muito bem sou eu, tanto que a diretoria está insatisfeita, eu tenho 62% de moral com eles, porque a diretoria foi clara, pediu que a gente subisse automático a primeira divisão e estamos somente na quinta colocação. A equipe do Black Ball Hovers é o líder do campeonato com 62 pontos, seguido pelo Newcastle com 58 e o Brentford com a mesma pontuação. O Northern Forest está com 57 pontos e logo depois vem a gente, quinto colocado com 55 pontos ganhos. O Lutontal vem sexto colocado, seguido pelo Cardiff City, ambos com 48 pontos. E para o episódio de hoje jogaremos 10 rodadas da Liga, pararemos na 40ª rodada, bem no finalzinho do campeonato. Estamos no período de negociações ainda, eu vendi o meio campista Etebo, mas não pretendo liberar mais nenhum jogador. O zagueiro Réu e Soltar está recebendo várias propostas, mas não venderemos ele, até porque ele é um dos principais jogadores da equipe. E está encerrando agora o período de negociações e estamos com dois jogadores indicados a melhor do mês de janeiro. E essas aí são as equipes que iremos enfrentar no finalzinho do mês de janeiro, no mês de fevereiro e também no mês de março. O destaque para esse confronto aí é a equipe do Sunderland e também a equipe do Bournemouth. E não podemos também esquecer a equipe do Newcastle, que é o segundo colocado. Então pessoal, vamos aos resultados. No mês de janeiro, vencemos a equipe do Birmingham por 2x0 fora de casa. Já no mês de fevereiro, vencemos a equipe do Reading por 1x0. Logo depois, vencemos a equipe do Sunderland por 2x1 fora de casa. E vencemos também a equipe do Preston por 2x1 dentro de casa. Infelizmente, eu não consegui o placar do nosso jogo contra o Cardiff City. Dando sequência ao campeonato, em março, empatamos com o Lutontal fora de casa por 1x1. Logo depois, enfrentamos dentro de casa a equipe do Comit City e vencemos por 2x1. Vencemos também a equipe do Swan City dentro de casa por 3x0. E perdemos para a equipe do Newcastle por 2x1 fora de casa. Jogar contra o Newcastle é difícil por conta do Sam Maximã. Ele recebeu a bola na entrada da área, bateu de canhota e abriu o placar contra a nossa equipe, 1x0. Logo depois, numa jogadinha de macete, eu vim carregando para a linha de fundo. Toquei para trás para a Dama Traoré empatar o jogo em 1x1. E aí, quando eu estava esperançoso em ganhar o jogo, o Sam Maximã vem carregando para dentro da área, driblando os meus zagueiros, tocando a bola para o companheiro. E aí, o miserável marca e é 2x1 e a gente perde esse jogo que era muito importante. Está aí o Adama, venceu o prêmio de melhor jogador no mês de janeiro. E agora o jogo é contra a equipe do Bonnemouth. E depois dessa sequência de vitórias, estamos na terceira colocação. E esse jogo contra a equipe do Bonnemouth é muito importante, pessoal. Então é isso, o time está preparado e escalado. E para esse jogo, vocês vão acompanhar os melhores momentos. Quero sejam todos muito bem-vindos ao Stoke City Stadium. Tempo aberto, é o Stoke City e o Bonnemouth. Vilani, essa decisão tem que ser tomada. Ele sai de cabeça erguida pela bela carreira. E é para passar na frente. Milagre. Cobrou curtinho o escanteio. Vai avançando bem. Cortou, vem para o meio. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desenhar. Para abrir o placar do jogo. Linda enfiada de bola. Gol! Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. Aí ficou fácil. Acompanha, faz o corte. Vai tirar o empate do placar no segundo tempo. Vamos nessa. 45 minutos finais. Promessa de um bom jogo. São duas equipes de ótimos elencos. Que chance para desempatar. No travessão, está em jogo. Vão se aproximando da área para mandar para o gol. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Traorê. Linda enfiada. Tem perigo. Passe perfeito. Olha o perigo. Para o gol! Para passar a frente. Bola na medida. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar para fazer o gol. Muita comemoração ali no banco. Você não pode perder. É um jogo que promete, Vilani. Olha isso. Olha o gol. Bateu. Gol! Para abrir vantagem. São dois gols na frente. Futebol, Vilani. Eu discordo. 2 a 0 é vitória encaminhada. Está dando tudo certo para eles hoje. E é claro que... Vai conduzindo para o ataque. Ele prende e tenta achar espaço. E a bola não é... Não deu para a marcação. Ele passa batido. Toca o goleiro e pega na trave. Intercepta a bola. Está aí. O apito final. Fim de papo. Está aí, pessoal. Fim de papo. Fizemos um excelente jogo. Tudo bem que no início a gente sofreu um pouquinho com a equipe do Bornemoth. Mas durante o jogo no geral, a gente conseguiu criar várias oportunidades e vencemos por 3 a 1. E agora chegamos na 40ª rodada. Só faltam 6 rodadas para terminar o campeonato. E estamos muito bem colocados. E o objetivo e a esperança é que a gente chegue pelo menos na 2ª colocação. Então vocês podem ver aí que estamos na 3ª colocação. Há 5 pontos do líder e há 1 ponto do vice-líder do campeonato. 78 pontos ganho, enquanto o 2º colocado está com 79 e o líder está com 83 pontos. O nosso ataque tem marcado muitos gols. Marcamos até o momento 73 gols e sofremos somente 37 gols. Na média, é menos de um gol por partida. O que se destaca é que apesar do bom momento da equipe, eu ainda estou com a moral baixa com a diretoria. Os nossos próximos jogos são contra Nottingham Forte, Middlesbrough, Hull City, Huddersfield Town, Derby Cowley e QPR. Então é isso aí pessoal, o próximo vídeo encerraremos a temporada passando para a 1ª divisão ou não. Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!